O dia 8 de novembro foi de peso pesado na pista do autódromo de Cascavel. Os caminhões da Fórmula Truck disputaram a penúltima etapa do campeonato de 2015 nos 3.058 metros da pista técnica e veloz da cidade de Cascavel, no Paraná. Uma das regras deste campeonato é a utilização do restritor de potência. Desde a segunda corrida do ano, realizada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, os 3 primeiros colocados enfrentam o fantasma do restritor, criado para dar mais equilíbrio às disputas. Os líderes na classificação geral participam de treinos e corridas com um anel de ferro posicionado na entrada de ar do turbo, que reduz a potência dos motores dos caminhões. Todos os outros pilotos utilizam a abertura máxima de 80 milímetros, mas o restritor de potência está com seus dias contados, pelo menos nesta temporada da Fórmula Truck. Leandro Totti desembarcou em Cascavel como líder do campeonato brasileiro da Fórmula Truck. Ele somava, então, 303 pontos. O uso do anel pesou para Totti. Seu restritor teve a menor entrada de ar, 74 milímetros, o que o fez perder algo em torno de 70 cavalos de potência. Paulo Salustiano entrou na disputa utilizando uma entrada de ar com 76 milímetros, perda de cerca de 50 HP. Quem largou com o menor problema foi Felipe Giafone. Sua perda foi de 30 cavalos. Todos os outros pilotos posicionados do quarto lugar em diante tiveram uma entrada de ar de 80 milímetros e utilizaram toda a força de mais de 1.000 HP dos propulsores. Com pouca perda de potência e muita habilidade, o mais rápido do sábado foi Felipe Giafone. Ele largou na frente na nona e penúltima etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula Truck. Esta foi a 23ª pole position dele, a 5ª somente nesta temporada. Líder da Fórmula Truck, Leandro Totti largou na 4ª posição, atrás de Diogo Pachemke e de Débora Rodrigues. Diogo Pachemke e Débora Rodrigues conquistaram importantes posições no grid e quebraram recordes próprios. O 2º de Pachemke é sua melhor posição na largada na Fórmula Truck, assim como o 3º de Débora, única mulher a disputar a categoria. Na primeira fase, o acidente entre Djalma Fogaça e Leandro Totti provocou a entrada do safety car e enquanto Fogaça foi levado aos boxes, mas depois conseguiu retornar, Totti continuou na pista mesmo com grande parte da carenagem do seu caminhão destruída, principalmente na parte da frente. Numa demonstração de grande pilotagem, Totti terminou em 13º na fase inicial e em 5º na 2ª e decisiva fase, o que o levou ao pódio. Felipe Giafone venceu de ponta a ponta em Cascavel, completou as duas fases na frente depois de largar na pole position e embolsou de vez a briga pelo título da temporada. A liderança continua com Leandro Totti, que mesmo com um caminhão bastante avariado, chegou a 327 pontos, já contando com o descarte obrigatório. A vice-liderança do Campeonato Brasileiro de Fórmula Truck continua com Paulo Salustiano. Para chegar aos 317 pontos com o descarte, ele fez excepcional corrida de recuperação e depois de largar em 17º, completou a 1ª fase no 5º posto e a 2ª em 2º lugar, o que o levou, mais uma vez, ao pódio nessa que é sua melhor temporada na categoria. Felipe Giafone, que conquistou sua 4ª vitória nesta temporada e a 23ª na carreira, diminuiu bastante a diferença para os dois primeiros colocados na classificação geral do campeonato e se manteve na briga pelo título. Ele marcou 51 pontos, chegou a 316, está 11 pontos atrás de Totti e 1 ponto atrás de Salustiano. Essa disputa promete muita emoção para a próxima e última etapa em Londrina. E a gente vai chegando ao fim de mais um programa Sport Time, mas você já sabe que estamos também na internet. Visite nosso site sporttime.com.br e para ficar ainda mais ligado em tudo o que acontece por aqui, é só você se inscrever em nosso canal TV Sport Time no YouTube ou seguir o Sport Time no Facebook e no Twitter. E se você é organizador de eventos esportivos e quer ver seu evento aqui no programa ou se você tem uma história bacana com esporte e quer contar para a gente, entre em contato pelo e-mail contato arroba sporttime.com.br ou pelo telefone 041-9919-3583 e participe do Sport Time. O Sport Time é um programa independente que fala de esportes de um jeito diferente, que mostra não só os atletas de ponta do nosso país, mas também aqueles que não buscam títulos, buscam realizações pessoais, buscam superar seus próprios limites e que com suas histórias deixam o esporte ainda mais fascinante. Obrigada a todos que participaram contando aqui suas experiências e a você que nos acompanha, seja na TV ou na internet, aqui em Curitiba ou lá em Fortaleza, em Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e em outros cantos deste imenso Brasil. Na semana que vem a gente volta trazendo muito mais esporte para você. Até lá! Vem aí mais um grande evento GL Promo, Circuito Batel de Ciclismo. O bairro mais charmoso de Curitiba vai ganhar o colorido do ciclismo de estrada, com uma prova de tirar o fôlego. Dia 6 de dezembro tem velocidade e emoção para quem pedala. Venha participar, venha torcer. Circuito Batel de Ciclismo. Informações no site glpromo.com.br Cobertura Esporte Time, Rede Evangelizar.